IoT, Internet of Things, como o colega falou, o Alan falou, internet das coisas, certo? A internet, ou seja, as redes que interligam os gadgets, a palavra que vem do francês, de gaucher, de trecos da internet. A gente liga celulares, a gente liga hoje, a geladeira conversa com o fogão e etc., essas coisas que a gente já está cansado de saber, talvez, vocês saibam disso. Então, e a Internet of Everything, ela envolve mais coisas do que as próprias coisas da internet das coisas, certo? O que ela envolve? A gente tem aqui, mais adiante, cadê o aponto para onde? Para o meio? Pronto. A gente tem aí a internet das coisas envolvendo o quê? Processos, pessoas, dados e as próprias coisas. Então, repito, não esqueçam, o que eu estou trazendo aqui para vocês já serve de mote para trabalhos de conclusão de curso, para quem for aluno, já serve de mote para pesquisas outras dos profissionais que já estão atuando no direito digital, que pretendem atuar. Então, vão anotando essas coisas, certo? Então, quando eu falo desses processos aí, significa que quando a geladeira vai conversar com o meu fogão, ou então quando eu configuro a minha cafeteira, para que quando eu chegue em casa ela esteja lá fazendo meu café naquele determinado horário, ou então quando eu acordo, esses processos fazem parte da internet de tudo, certo? Que engloba, como eu disse, a internet das coisas também. Processos envolvendo pessoas. Eu sou a pessoa que vai beber aquele café quando chegar em casa. Inclusive, a gente tem aí o trabalho, eu sou o pentester, o pessoal que faz testes de penetração, esse é o nome desse tipo de profissional. Esse profissional faz testes de invasão em redes e sistemas. É uma das coisas que eu faço, além de perícia também, computacional. Então, já tem casos onde hackers invadiram cafeteiras, eu não sei para que cargas d'água, mas só para bagunçar o café de alguém. Então, o cara deve ter ficado muito feliz ali. Eu estou falando de café também, propositalmente, porque pela manhã eu acho que eu dou um gatilho mental para a gente despertar um pouco mais do sono. Mas existem esses exemplos, sim, a gente vai ver outros bem mais esdrúxulos daqui a pouco. Beleza, é um processo envolvendo pessoas. Eu sou o agente... Olá. Por gentileza, apresente o colega ali, que acabou de chegar. Só uma pausa para que o nosso palestrante chegou. Eu rompendo, o doutor Eric chegou, então vai compor a mesa conosco. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para o doutor Eric. Então, eu estava acabando de comentar que o senhor vai falar sozinho, por conta do seu atraso e tudo. Estou brincando. Continuando. Falava eu que as pessoas fazem parte desse processo e eu sou o agente que vai beber aquele café da internet das coisas de uma cafeteira conectada. Inclusive, recomendo para vocês logo de antemão, vou lembrando das coisas, vou soltando. Eu sou do Núcleo de Sustentabilidade da Justiça Eleitoral. Então, a gente estuda muito sobre sustentabilidade também. Dei uma pesquisada sobre lâmpadas de LED, lâmpadas conectadas à internet, smart lamps, as lâmpadas inteligentes, que isso ajuda a natureza também. É algo que vocês vão desbravar. Inclusive, já tem casos de lâmpadas como essas também estarem envolvidas em casos criminais. Na realidade, tudo isso aqui, a gente sabe que o direito como lei vai tentando acompanhar os fatos sociais. Mas, tranquilo. E outro exemplo de pessoas envolvidas nesse processo de internet of everything é o que a gente chama de biohacking. Ou biohacking. A gente tem casos onde as pessoas instalam um chip na mão. O Claudio já deve estar com o chip dele ali. Você injeta um chip que vai ficar na sua mão e você vai poder configurar esse chip para, por exemplo, abrir portas inteligentes, fazer pagamentos online, etc. Eu ia falar exemplos bobos aqui, mas fica em cargo da imaginação de vocês o que fazer com essa mão, com o chip também. Mas vamos lá. A gente vê um avião ali, que é uma coisa também. A gente sabe que os aviões hoje já têm conexão à internet. Inclusive, há casos de invasão a sistemas de aviação. Por conta de mau uso da tecnologia no tocante à segurança da informação, que eu vou pincelar rapidamente aqui sobre. Mas, falando de aviação também, nós sabemos que hoje um dos problemas que atingem a humanidade é a própria velocidade da tecnologia chegando, sendo derramada em cima de nós. É muito rápido isso. A gente tem drones, que é um exemplo cabível aqui, que podem, como já acontece, transportar, por exemplo, celulares, drogas para dentro de presídios, ou, enfim, fazer esse meio termo. Tem pessoas espionando outras usando drones. Isso aí também está no campo dessa internet de todas as coisas. E um termo, aliás, dois termos, são N termos, mas dois dos principais termos associados à internet das coisas e à internet de todas as coisas, é privacy by design e security by design. Certo? Eu não sei se o professor Renato Leite adentrou nos meandros disso aí, mas eu posso falar de maneira técnica aqui. Vocês lembram da palestra do Renato? Ele chegou a falar sobre esses assuntos? Levantem a mão aí para confirmar. Não, não é? Então, tranquilo. Se for novidade, melhor ainda para vocês aí. Os meus colegas aí do Damasco já sabem o que é isso. Com certeza já deram uma estudada. Eu vou falar só mais da questão técnica envolvida, embora a questão legislativa seja muito interessante também. Pesquisem a respeito. Privacy by design, design do inglês projeto, isso é um falso cognato, é projeto, não é desenho, é a privacidade ser levada em consideração durante todas as fases do desenvolvimento de um software. Aqui eu tenho colegas, inclusive estou vendo alguns aqui que já têm formação em computação e direita, e esse pessoal que estudou engenharia de software, que é o que a gente também estuda nos cursos de computação, sabe que existem várias maneiras de você fazer a tal engenharia de software, ou seja, quais passos eu vou tomar para construir um sistema, para construir uma aplicação de celular, etc. E o privacy by design é um princípio associado à internet das coisas que preza pela utilização da privacidade desde, em cada fase de construção desse software. Então eu vou fazer análise de requisitos, que às vezes é o primeiro passo, ou seja, eu vou conversar com o meu cliente para saber o que é que ele quer resolver usando a computação. Então a partir dali eu já vou começar a elencar ali num papel ou num relatório digital, tudo relativo à privacidade, para que o meu sistema já nasça com a privacidade embutida, tranquilo? Da mesma maneira, security by design. Muito se fala sobre esses dois, quem estuda direito digital já viu falar desses dois aí. Tanto da segurança no meio do projeto, quanto da privacidade já no meio do projeto. Mas pouca gente fala sobre privacy e security by default, ou por padrão. Uma coisa é você construir sistemas e internet das coisas usando esses dois princípios. Outra é você utilizar isso por padrão. O que seria isso? É para que já venha habilitado por padrão nos meus gadgets, nos meus dispositivos eletrônicos, tanto a privacidade quanto a segurança, de preferência no nível aceitável, para que o usuário vá decidindo o que fazer à medida que ele vai utilizando aquele dispositivo. Eu não sei se vocês notaram, com certeza sim, que versões anteriores do Android, você dava 50 permissões logo de cara quando instalava a aplicação. Não era isso? Aparecia uma tela lá, eu tenho acesso à sua mãe, ao seu filho, à sua alma, aparecia aquele monte de coisas e você, claro, que dava um ok, porque aquilo ali é como se fosse, aliás, é um contrato de adesão. Você não foge daquilo, senão você não usa a aplicação. Só que, por conta desses princípios e de legislações outras, mundo afora, a Google, que desenvolve o Android, por exemplo, eu estou falando de Android, mas outros sistemas se adaptaram a essa realidade também, eles tiveram que construir novas versões do Android, por exemplo, usando o Privacy and Security by Design, onde agora você instala a aplicação, mas à medida que você vai utilizando, a aplicação vai perguntando, não é isso? Essa aplicação agora quer usar a sua câmera, você aceita ou não? Aí vem aquela história, não adianta nada disso se nós não tivermos algo que eu não vou adentrar nesses meandros aqui, chamado educação digital. A gente tem que fazer uma nova, um novo, digamos, jardim de infância em nossas vidas a respeito da tecnologia, porque a gente simplesmente aceita. Uma vez, certa empresa norte-americana colocou, por exemplo, um prêmio lá, não me recordo se era 50 mil dólares ou era 100 mil dólares, para quem lesse os termos de uso do software lá. E passaram-se seis meses sem que ninguém lesse, até que alguém leu, aí estava lá escrito, se você está lendo isso, você ganhou o prêmio, aí a pessoa ligou e ganhou. Ou seja, seis meses que ninguém lia, só instalava o software. Ou seja, enfim, educação digital, deixa esse gap aí para nós. Deixa eu acelerar o passo aqui, porque tem muita coisa para ser dito. O doutor David, lá de Portugal, está aqui presente, é uma honra enorme, inclusive. Ele tem falado sobre a GDPR, que é a Regulação Geral de Proteção de Dados, que está agora mais ainda na mídia. E a gente tem nela o artigo 25, que já traz esses princípios. Data protection by design and by default, como eu falei para vocês. Inteligentemente, a Europa colocou isso já em uma legislação, que está atingindo serviços fora da própria Europa, por tratar de dados trabalhados na Europa. Então, trazendo um pouco de legislação aí para vocês. Não é meu foco, vou trazer mais tendências. Cadê aqui? Uma coisa associada não somente à internet das coisas, internet de tudo, é a análise de sentimentos. Quem já ouviu falar disso, levante a mão, pode todo mundo agora, mas não vai ganhar mais livro, não, infelizmente. Não tem mais livro para dar para ninguém aqui, não, hoje. Vocês vão ter que comprar mesmo, agora eu vou ficar malvado. Estou brincando. Levanta a mão aqui, quem já ouviu falar de análise de sentimentos. Beleza, novidade para muitos aí. Análise de sentimentos, em parcas palavras, é você fazer pesquisas psicológicas. Aquelas pesquisas que a gente geralmente responde por meio de formulários, que muitas vezes a gente mente para caramba respondendo aquilo, e a gente ferra com o coitado do pesquisador, porque nem sempre você vai querer falar a verdade ali mesmo. Mas essas pesquisas clássicas têm se transformado em uma versão investida. Em vez de eu mandar o formulário para a pessoa, eu mando um serviço para ela como Facebook da vida, e as pessoas vão dar um curtir, vão dar uma carinha triste, etc. Tudo aquilo ali vai ser mapeado para saber se as pessoas estão felizes com aquela postagem, se elas não gostarem, etc. Eles vão montando o que a gente chama de profiling. Isso já deve ter sido falado aqui no evento, com certeza. O profiling é a criação de perfis de pessoas. Isso é bom e isso é muito perigoso. Por isso que eu estou trazendo. A utilização de internet das coisas, de um fogão inteligente, de um tênis conectado à internet, de fraldas geriátricas conectadas à internet, a gente tem isso para saber quando o velhinho fez cocô e a pessoa tem que trocá-lo no hospital. Isso já existe. Marca passos conectados à internet, inclusive casos de homicídio cometidos via internet, porque se você invade, por exemplo, um dispositivo médico hospitalar e você termina fazendo com que alguém seja levado a óbito, todas essas coisas juntas têm a ver com análise de sentimentos. Por quê? Porque o bom da história é adequar os produtos. As empresas vão tentando adequar seus produtos conforme o humor, conforme o comportamento das pessoas. Mas o lado ruim da análise de sentimentos está no exemplo aqui, onde a Europa, a França principalmente, começou esse movimento, porque vazou de dentro do Facebook a análise de sentimentos usada de maneira não autorizada, pelo menos conscientizada para os usuários. Durante um tempo eles pegaram vários usuários e ficaram fazendo testes onde o News Feed, todo mundo sabe o que é, simplesmente o alimentador de notícias, traduzindo ao pé da letra, do Facebook, aquela tela principal onde surgem as postagens. O Feed estava sendo utilizado pela Facebook para manipular sentimentos dos seus usuários. Eles queriam saber se... Com certeza eles fazem isso, por óbvio, eu sou da teoria da conspiração mesmo, eles fazem isso, inclusive, para tendenciar não somente produtos, mas eleições, etc., etc., a gente sabe disso. O ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, ele disse, ele foi um dos papas da propaganda, digamos, entre aspas, moderna, ele escreveu a respeito, inclusive, ele disse que, a partir dele, as eleições seriam decididas pela propaganda, pela mídia. Se ele vivo e estivesse, ele dizia que, a partir desse tipo de coisa, desse tipo de tecnologia utilizada dessa maneira, decidisse ir a qualquer coisa. Certo? Hoje, nós somos o produto, nós estamos imbrincados no meio desses produtos. Por isso que a internet é de todas as coisas. Eu costumo falar, relembrando o Karl Marx, não vou falar aqui nada a respeito de petista, nem de nada aqui, por favor. Certo? Karl Marx dizia que, quando o homem pegou a enxada para começar a carpir ali um capim, aquela enxada é a extensão do próprio braço dele. A enxada já é o homem. E, da mesma maneira, hoje, nós somos isso aqui. Alguém assistiu O Jogador Número 1, Player No. 1? Olha só, assistam. É um filme, é novo, talvez esteja em alguns cinemas, que é produzido, não lembro se dirigido pelo Spielberg, dispensa apresentações, onde as pessoas vivem num mundo virtual, exemplo de uma plataforma que ainda existe, chamada Virtual Life, onde você tem a sua vida virtual, só que é muito avançado lá no filme, e eu não sou um spoiler maldito, não vou contar nada do filme para não estragar o prazer de vê-lo. Por favor. E quem souber também não conte, senão fica muito chateado. Então, vamos lá. Facebook investigado por manipular emoções de usuários. Pesquise sobre isso, assunto muito interessante, utilizando-se a tecnologia para manipulação das massas, que pode ser feita por meio da internet das coisas, por isso está aqui. Uma coisa muito nova, aqui no Brasil, eu ainda não vi ninguém escrevendo a respeito, peco por não ter escrevido ou escrito, conforme queiram usar o vernáculo, a respeito, porque não tive tempo ainda, é claro que é só preguiça, estou mentindo para vocês, mas seria interessante que fosse escrito sobre Proxability. É o proxy effect. Proxy, no inglês, é procuração. A gente faz procuração, nós que somos da área jurídica, sabemos o que é uma procuração. Hoje, o que está em voga no meio jurídico chama-se Proxability, lá fora. O pessoal está preocupado, inclusive Nova Iorque já está entrando com um projeto, aliás, entrou com um projeto de lei, esse projeto de lei tende a se transformar em uma lei, lá se chama de BIO, que é projeto de lei, sobre isso aqui. Procuração, eu dou poderes para alguém fazer algo por mim, geralmente, não é isso? Então, a gente tem feito, nós, como humanidade, temos feito procurações com software. A gente tem colocado algoritmos para resolver as coisas. Tem decisões judiciais que estão sendo utilizadas, em conjunto com o ser humano, claro, como bem o disse o professor Alexandre Zavaglia ontem, aí o nosso colega Eric vai falar sobre isso, acredito também um pouco. Enfim, a gente está delegando à tecnologia decisões que antes eram humanas, de forma inteligente, claro, para acelerar coisas que são repetitivas, esse é o lado bom da história. Mas o lado ruim da história é que nem sempre isso é bom para a humanidade. Por exemplo, você pode criar com isso um algoritmo totalmente discriminatório. Tudo bem? A gente tem o que a gente chama hoje de scoring credit. Tem alguém me ligando, vai ter que esperar, né? Enfim, na minha internet das coisas particular aqui. Enfim, a gente tem hoje credit scoring, ok? Deixa eu acelerar aqui que o meu tempo já está curto. As pessoas são selecionadas para um perfil bancário, por exemplo, simplesmente por um algoritmo. Você chega lá, você está querendo comprar, sei lá, um Camaro, aí você vai lá no banco e você quer um empréstimo bancário. Em menos de cinco segundos você tem a resposta lá de um algoritmo. Não foi uma equipe do banco que viu o seu profile, o seu perfil. Foi o algoritmo. E Nova York, preocupado com isso, quer transparência de algoritmos lá, para algoritmos públicos. Eles não estão entrando na esfera privada. Até porque isso fere outras coisas, como a proteção da indústria, essas coisas todas. Mas, pelo menos, algoritmos utilizados na esfera administrativa de Nova York, eles querem transparência. Que eu procuraria falar sobre isso com mais afinco em outra oportunidade, mas eu trouxe aí um link que é da epic.org. Anotem isso, deem uma olhada lá, não só nesse algorithmic transparent, mas no site como um todo. é uma organização criada para a proteção da humanidade em relação à não transparência dos algoritmos. Esses caras militam para que os algoritmos sejam transparentes. Lendo livros outros, autores defendem a transparência, principalmente o pessoal que não é da área técnica. Já o pessoal da área técnica diz que isso é quase impossível. Até porque a gente tem hoje algoritmos sendo criados por próprios algoritmos. Então são zilhões, bilhões de linhas de código inauditáveis que a gente já deveria criar a inteligência artificial para auditar. Aí essa inteligência artificial que audita, a gente vai ter que auditá-la também. Então começa essa corrida de cão e gato onde a gente não sabe onde isso vai parar. Vamos lá. Eu falei, eu fiz a pergunta, ninguém falou a respeito, vou falar brevemente sobre a tension economy que é a bola da vez. Se dizem que os dados são o dinheiro de hoje, o novo petróleo, outros dizem que é essa economia da atenção. Por quê? Porque para que eu colete dados das pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas utilizem meu software. E nasce aí a economia da atenção que é a nova economia. Isso é muito novo, estuda, é muito interessante. Ou seja, eu contrato profissionais da área da psicologia, isso já é feito desde os períodos de guerras, inclusive de guerras romanas, já era feito isso. A economia da atenção em roupagens mais rústicas. Eu faço a reunião de pesquisadores da psicologia, da filosofia, da sociologia, para criar sistemas, criar produtos que façam as pessoas ficarem neles a maior quantidade de tempo possível. Já por relatórios que eu tenho lido, é comprovado que, quando você entra no Facebook apenas para ver qualquer coisa que seja, simplesmente abre o Facebook para postar uma foto, a média mundial é que, a partir daquele acesso ali ingênuo, você passe ainda mais uma hora na frente do Facebook. Certo? Você gastou ali mais uma hora numa tentativa van de passar só uns 10 segundos postando uma foto dependendo da velocidade da sua internet. Então, estuda-se isso. E esses impactos também são muito interessantes na área da própria ética, da bioética, do direito digital, porque isso pode também levar a problemas outros aí na esfera comportamental, de tendências, de manipulação também de sentimentos. Vejam como é interessante e perigoso ao mesmo tempo. Um exemplo recente é de como a China está criando aí um sistema de recompensas e punições para seus cidadãos, conforme o que eles utilizam, não só na internet, mas também com dispositivos eletrônicos. Digamos que a pessoa falou mal do governo, ela perde ponto, pode ser punida. Vejam um black mirror no mundo real. Aliás, o black mirror é isso aqui, a gente já sabe disso. E recompensa também. Ah, o presidente está tão lindo o corte de cabelo dele hoje. Aí ganha um pontinho lá. Daqui a uns dias não é todo mundo correndo atrás disso. Enfim. Mas o profiling pode ser utilizado para coisas boas também. Eu não posso deixar de falar sobre uma tendência mundial que chama-se smart cities, as cidades inteligentes, onde você tenta utilizar a tecnologia principalmente para questões voltadas à sustentabilidade, do qual sou partidário, para a gente se preocupar com as gerações futuras e toda essa história do pessoal verde. Eu não sou tão chato em nada, não. A gente pode fazer profiling da cidade para sustentabilidade, para coisas boas também. Não é só o lado ruim. Então, caminhemos para isso. Usando IoT ou I.O.I. Internet of Everything. Já falei sobre isso. Aqui só é para que vocês saibam que em São Paulo, durante um evento, o RoadSec, o pessoal estava distribuindo implantes de chip. Não vai me atrapalhando. Depois você fala. Você é muito chato. Não estou indo não, viu? Era comprada. Ah, viu? Pronto. Só para deixar claro aí, viu? Eu estou brincando com ele porque ele ontem não me chamou para sair. Eu fiquei muito enciumado porque ele saiu com outros amigos. Mas tudo bem. É assim que funcionam as coisas, não é? É assim que funciona a internet das coisas. esperar a gente marcar o almoço, esperar a gente marcar o almoço, porque aí, quando você marcar, eu vou para outro lugar. Entenderam como é que ele é? Ele ainda é sarcástico. A gente tem um exemplo recente de inteligência artificial que foi contaminada pela brincadeira brasileira, que é o SimSim. SimSim, que começou... Eu, pelo menos, fui conversar com ele e ele disse que eu era maluco e eu chamei ele de outra coisa e começou um debate ali muito interessante onde a IA brincava sarcasticamente com a minha cara. Então, isso também tem a ver com análise de sentimentos. Você pode, por exemplo, falando em coisas mais sérias, você pode criar jogos que estão fazendo as crianças se tornarem agressivas ou tendentes a comprar determinadas coisas. Mas o SimSim é muito engraçado. Muito engraçado mesmo. TV da Samsung grava conversa dos usuários. Depois descobriu isso que também filmava. Então, na intimidade sexual de pessoas que usam a TV no quarto, imaginem vocês, como eu já fiz perícia, inclusive, de hackers vizinhos de uma pessoa, invadiu a TV da pessoa e ficou assistindo a pessoa que ela fazia dentro do quarto ou as pessoas que frequentavam aquele quarto. Então, muito cuidado. Namoradas minhas costumam colocar uma fita crepe nas câmeras e nos microfones. Elas não são bobas, mas, enfim. Essa é legal. Hackers invadem smart vibrador e conseguem controlar acessório remotamente. Então, vocês que estão interessados em filmar suas próprias profundezas via seus próprios orifícios e compartilhá-las na internet para ver se alguém vai curtir, tenham muito cuidado com a segurança da informação associada a isso, porque um hacker pode começar a fazer testes de penetração em você, de maneira não autorizada. Então, é isso. Só para trazer aqui também essas loucuras que acontecem odiarnamente. Perguntei o que era Mirai. Claro que isso é técnico, mas, como saiu na mídia, eu acreditei que alguém pudesse saber, o que não interessa é assunto demais, a gente não sabe de tudo e eu sou um pesquisador da área, a minha obrigação é saber disso e repassar. O Mirai, na realidade, é um malware, a gente sabe o malware, é o gênero onde os vírus, os cavalos de Troia, etc., fazem parte como espécie. O Mirai foi um malware desenvolvido por desconhecidos, embora grupos hackers tentassem conseguir a autoria, nada foi comprovado, ninguém sabe quem criou isso, essa que é a grande verdade, que invade, até hoje, IoT. Internet, aliás, Internet of Everything, um chip na mão, por exemplo, uma versão adaptada poderia invadir um chip desse também, certo? Sua mão começava a ter vida própria, enfim, estou brincando. O Mirai fez uma invasão muito famosa no dia 21 de setembro de 2016, onde ele invadiu, esse malware invadiu várias câmeras de segurança, babás eletrônicas e vários dispositivos mundo afora, e esses dispositivos miraram os servidores principais da internet, que são chamados de Dyn, ou Dyn, D-Y-N. E, como foram feitas requisições aos milhões, esses servidores sofreram o que a gente chama de ataque de DOS, DNA of Service, ataque de negação de serviço. É quando um serviço da internet recebe tantas requisições que ele não consegue responder mais, nenhuma que chega. Certo? É simplesmente isso. Então, houve um múltiplo distributed DNA of Service. É um ataque de negação de serviço distribuído no mundo afora múltiplas vezes, durante várias partes do dia, afetando, tirando do ar, realmente, serviços como Spotify, Netflix. Aí já teve suicídio em massa, nesse dia, com certeza. E outros serviços, o Facebook não foi afetado, porque, infelizmente, estava em uma malha diferente de rede. Mas, usando a internet das coisas para atacar a própria humanidade. A gente tem casos de hospitais sendo invadidos para atacar pacientes, etc., em coisas bem mais modernas, como eu falei antes, homicídios acontecendo. Já está quase finalizando. O Loup é um malware muito recente, descoberto, em primeiro lugar, pela Kaspersky, que é uma empresa de segurança russa, que produz um antivírus e uma suíte de segurança que muitos recomendam que seja utilizado. Ruim é com ele, pior sem ele. Eu não costumo recomendar essas tecnologias, mas o Kaspersky é bem famoso nesse sentido. Mas vejam vocês que a Kaspersky tem sido acusada de ela própria criar os vírus também para vender os próprios produtos. Então, fica muito triste esse tipo de informação. como as farmácias também são acusadas de criar as próprias doenças para criar os remédios lá. Isso é outra esfera da teoria da conspiração. O Loup faz o quê? Esse malware. Ele chega no seu celular por meio de conteúdo pornográfico. Eu tenho absoluta certeza que aqui ninguém acessa isso. Somos todos puritanos. Então, esse malware chega por meio desses conteúdos pornográficos, sites como o X-Videos. Eu só ouvi falar desses sites, PornTube e tudo isso, ou por meio de falsos antivírus. Vejam só como é inteligente esse malware. Você vai receber isso por meio de um falso antivírus instalar no seu celular. E ele fica pedindo toda hora a permissão de administrador para que ele possa baixar os novos módulos de ataque dele. E, se você dá a permissão, ele começa a fazer o download dos novos módulos da própria invasão, que vai se desenrolar em ataques de negação de serviço, em outros ataques usando o seu dispositivo. Se você tenta tirar as permissões de administrador, o LOP fecha a janela dando um erro, dizendo que deu erro na aplicação. Na realidade, ele não está deixando você tirar. E, se você tenta baixar o antivírus para combatê-lo, ele diz que o antivírus tem malware. Veja como é engraçado esse tipo de tecnologia. Ele fica brincando com você, e levando quem não conhece isso ao erro, induzindo ao erro. Engenharia social naveia com esse tipo de malware. Por que eu estou falando dele? Porque, em testes recentes, descobriu-se que esse malware é capaz de derreter nossos celulares. Beleza? Você vai perder o seu aparelho porque ele vai processar de uma maneira tão rápida a mineração de moeda digital chamada Moneiro, usando o seu dispositivo, que é um dos módulos do LOP, ele vai processar tão rápido que o seu processador vai sofrer o que a gente chama de Power Virus. É um vírus que utiliza a força elétrica, a energia elétrica do seu processador. E, como nossos celulares não foram inventados para ser uma NASA ou um pentágono de segurança, geralmente, esses processadores são frágeis para esse tipo de ataque mesmo, como são ainda. Então, outra coisa, segurança é sinônimo de tempo, mais tempo, e dinheiro sendo gasto. Então, geralmente, as empresas não querem muito gastar com segurança por razões óbvias. mas aí está um exemplo de algo que faz o melt, o derretimento de dispositivos usando a internet das coisas e tudo isso que eu falei aqui antes. Para quem for curioso, nós temos aí um recente estudo do Brasil pelo BNDES chamado Internet das Coisas, um plano de ação para o Brasil, onde tem 76 sugestões para a indústria de internet das coisas no Brasil. Estudos foram feitos por várias entidades, inclusive a própria OAB São Paulo. eu fiz uma colaboração com a parte de segurança da informação nesse tocante. Então, quem for curioso, dê uma lida que é muito legal. Isso aqui é só para finalizar o que os desenvolvedores de aplicações e de dispositivos da internet das coisas menos querem é a tal da Buffer Face, que deve ser novidade para vocês também. É aquela cara que a gente fica quando algo está carregando e não termina de carregar nunca. Uma das maiores preocupações de quem desenvolve isso é só para descontrair para vocês saberem que existe esse termo nos neologismos da internet. Seria isso. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Está no meu Facebook. Deem uma curtida lá. Isso é uma miserabilidade, é uma miséria de curtição. Por favor, curtam a minha página, me ajudem. Então, curtam lá. É um mendigar curtida, a gente chama assim. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.